E aí seus lindos, o primeiro cabelo é esse daqui de Maria Chiquinha, super lindo, ele é um cabelo ilimitado de grátis Esse daqui é o cabelo e ele tem 75 mil unidades, só que ele já foi vendido uns 580, quase 600, então tem poucas unidades, tá pessoal? Mas ainda tá disponível, eu não vi ninguém falando desse cabelo, mas pra tá pegando ele você precisa tá entrando aqui Nesse jogo que eu vou tá mostrando já pra vocês, o jogo é esse daqui pessoal, e pra você tá conseguindo item você vai ter que entrar aqui junto com seu amigo E dar tipo um tchauzinho, tem essa opção ali de dar esse wave que eles colocam né, que é tipo dar um tchauzinho Que você vai tá ganhando item, inclusive aqui tem um link de outros cabelos, mas eles são pagos, tá? Só tem esse que tá limited grátis O próximo cabelo é esse daqui, cor de rosa, ele é muito bonitinho, ele é um cabelo como se fosse um rabinho de cavalo Tem esses arco-íris né, algumas fitinhas de arco-íris, tem essa franjinha super fofa e tem como se fosse duas orelhinhas Eu acho que é como se fosse duas pétalazinhas que tão ali em cima, mas pode ser tipo um prendedorzinho de cabelo Bom pessoal, sobre esse cabelo, ele ainda não tá disponível, ele tá off sale, ele ainda não tá disponível Porque esse cabelo pertence a Insininho Sim, pra quem não sabe, a Insininho fez um desafio onde ela estaria lançando alguns limited grátis Se as pessoas batessem algumas metas E já foi liberado quase todos Saiu o cabelo, tanto o azul quanto o preto Tudo ontem pessoal, do nada eu entrei e já tinha desgotado Foi super rápido, nem consegui mostrar ele pra vocês de tão rápido E agora temos que bater a meta dos 21k pra estar liberando esse cabelo cor-de-rosa que eu mostrei pra vocês Falta muito pouco, falta acho que em torno de mil pessoas pra chegar E aí você pode estar seguindo ela lá no Twitter pra bater essa meta E aí eu acredito que vai sair igual os outros cabelos em alguma gameplay aí Durante o final de semana provavelmente E aí você vai ter que ficar algum tempinho lá nesse jogo pra estar conseguindo liberar Mas a gente tem que primeiro bater a meta, tá pessoal? E assim que bater a meta e ela falar que vai lançar Eu trago lá na comunidade ou no meu Discord pra vocês estarem conferindo como é o cabelo Ok? O próximo cabelo é esse daqui de baconzinho Masculino, sim, muita gente pediu Então eu trouxe Eu achei ele até que muito fofo Ele lembra o cabelo de bacon, né? Aquele clássico dos bacons Mas ele é um pouco diferente Eu achei ele um pouco mais iluminado Tem esse detalhe dos bonequinhos aqui Comendo como se realmente fosse bacon E eu sinceramente achei o designer dele bem legal e bem bonitinho Só que, gente, ele tem pouquíssimas unidades Tem tipo 5 ou 6 unidades Mas como ainda tá disponível Você pode estar tentando pegar, tá bom, pessoal? Eu não vi muita informação sobre ele Eu não entendi como é que faz pra pegar Mas se vocês tentarem dar uma olhadinha lá Vocês conseguem, tá? Não tem site, não tem jogo nem nada Eu não sei se eles vão liberar o resto das unidades Ainda hoje ou essa semana Mas acredito que sim Porque ainda tem algumas unidades não vendidas Então você pode ser um deles E tentar pegar esse cabelo Que ainda tá disponível E agora pra você que quer ver Todos os limiteds que estão grátis aqui no Roblox Eu vou estar entrando aqui no meu navegador E te mostrando o site Que se chama Rollo Moons Rollo Moons Não sei como pronuncia Você vai estar tendo que entrar nesse site aqui, pessoal Do primeiro link Assim que você clicar nele Ele já vai estar te mostrando vários itens Que estão disponíveis aí no Roblox Só que a gente vai estar filtrando eles melhor Só pra ver os UGCs limited Você vai clicar aqui no UGC E clicar nessa segunda opção de free UGC, tá bom? E aqui já vai aparecer todos os UGCs que tem no Roblox Inclusive aqui tá o nosso querido cabelo Que eu mostrei pra vocês E como vocês percebem Tem muito free UGC Só que, gente Ele não tá muito ainda filtrado Tem alguns que já acabaram Enfim Então eu vou estar deixando o filtro um pouco melhor Pra vocês verem O que eu recomendo é você tirar das 60 criações E colocar uma dica, tá? Nos que tem mais quantidade de estoque, tá? E aqui vai mostrar Olha, por exemplo Tem esses daqui Tem uns unicórnios Que tá com bastante estoque E tem outros Tipo esse daqui Que ainda tem alguns limiteds Tem aqui a coroa que eu já mostrei Tem vários do cabelo, né? Que já acabou, infelizmente E outro filtro que eu também vou recomendar aqui pra vocês Ó, inclusive tem até blusinha aqui, né? Que muita gente pede aqui Pra tá mostrando roupinhas 3D Aí tá uma delas Além das do catálogo Que você também pode estar pegando, tá? Outro filtro que eu recomendo Eu vou voltar aqui pra parte de recentes criações Que foram criadas agora Que é uma boa também É você vir aqui E pesquisar por o que você quer buscar Então, por exemplo Se eu colocar hair Que é cabelo em inglês, né? Eu acho que é melhor você procurar em inglês Vai aparecer aqui Todos os cabelos que estão De recentes criações, tá bom? Então, olha Por exemplo, esse aqui que eu mostrei Pra vocês Já aparece aqui E alguns detalhes você tem que ver Primeira coisa tem que estar como for sale O que seria vendendo ainda, né? Que estão disponíveis Então aqui tem que estar escrito for sale Senão não tá disponível E aqui embaixo você consegue ver Se tem unidades ou não Então aqui ainda tem algumas Só tá 496 E temos 500 unidades Se isso daqui tiver, por exemplo 500 de 500 Quer dizer que acabou Não tem mais estoque E obviamente que ali embaixo Tem que estar escrito como free E se você clicar nesse botãozinho Ali em cima onde tem o nome Ele te loga direto Pra foto do item limited Isso é muito legal Mas lembrando, pessoal Você tem que fazer Todo o processo normal, tá? Porque teve gente que falou assim Que esse site era roubado Que você podia pegar daqui Que era mais fácil E as pessoas teriam que fazer o desafio Não, o desafio é igual Pra todo mundo Aqui é só pra você ter Um controle melhor E ver o que que tá grátis É tipo um catálogo mesmo ali Com todos os limiteds filtradinhos Que é um jeito muito mais fácil De você conseguir ver, ok? Então, pessoal Esse foi o vídeo O que que você achou? Qual desse cabelo Foi o seu favorito? Você gostou dessa dica aí do site? E pra você Que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag Minuto Que você tem chance De aparecer no final Do próximo vídeo E se você realmente é um lindo Mais lindo E chegou até aqui Antes de ver o comentário A palavra bacon Aí nos comentários Quero ver quem chegou Realmente no final do vídeo Beleza? Então, isso foi a vez Espero que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus